Canta muito com isso aí, cara, depois de duas mãos aí, sem dificuldade, vamos dar a seguir essa avalanche aí, vamos fazer um som conhecido aí por todo mundo por Piro Piro. Piro 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Valeu! E aí 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 Vamos fazer o reto, o reto, o reto. O reto, o reto. 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 O reto.